Olá, sou a doutora Mariana Cacheta e hoje no Menudo Saúde a gente vai falar sobre prótese dentária. A prótese dentária é um dispositivo que visa recuperar um ou mais dentes perdidos. Elas podem ser confeccionadas de diversos materiais, desde cerâmicas até resinas. Elas são indicadas para pacientes que perderam um ou mais dentes e elas podem ser colocadas em duas categorias praticamente, as fixas e removíveis. As fixas geralmente são sobre dentes ou implantes e as removíveis é a prótese que o paciente coloca e tira sem a manutenção do dentista. Hoje o padrão ouro são as próteses sobre implantes, mas ela não é um tratamento universal. Dessa forma, a escolha deve ser feita com orientação do seu cirurgião dentista. A necessidade vai depender de cada caso e da expectativa do paciente. Não há uma contraindicação como regra. O que pode acontecer é que o paciente não se adaptar com tal prótese ou ter uma ânsia em relação ao uso ou até mesmo, em casos muito raros, ele ter alguma alergia adivina de um material que está usado na prótese. Caso tenha alguma dúvida sobre o tema, sempre procure um profissional que seja habilitado. Legenda Adriana Zanotto